Dor de cabeça de um lado só, o que é que pode ser? Em primeiro lugar, quando a gente fala de dor de cabeça, a gente sabe que existem várias causas primárias, que são as causas que normalmente a pessoa vai ter ao longo da vida dela, como enxaqueca, cefaleia tensional, nevralgia do trigêmeo, e existem causas secundárias. As causas secundárias chegam mais pra gente no neurocirurgião, são as mais graves, tumores, uma série de coisas. Mas quando o paciente é referidor, a cabeça do médico vai tentar responder algumas lacunas pra tentar juntar no diagnóstico. E uma das coisas é a localização da dor. Vou pegar o nosso modelo aqui pra explicar pra vocês. Então quando você fala que a dor está de um lado só, a gente pensa em alguns tipos de dores. Se o problema está no nervo, as doenças relacionadas às nevralgias, ou doenças relacionadas a problemas no nervo, normalmente são unilaterais. Por quê? Porque se o problema está no nervo, e o nervo inerva um lado, do rosto, é bem comum essa dor ser recorrente do mesmo lado. Além disso, você tem problemas secundários, como tumorações, trombose, uma série de doenças desse jeito, também é comum ser de um lado, porque o tumor ou a lesão vai estar daquele lado. Claro que as dores de cabeça podem ser primárias e ter características de ser unilateral alternada, que é o caso da antiaqueca. Então às vezes a pessoa fala, ativando uma dor horrível desse lado, pulsátil, intensa, luz incomoda, barulho incomoda, é o clássico da antiaqueca, fica enjoado, náusea, fotofobia, como eu falei, fonofobia, né? Numa crise é de um lado. Na outra crise que eu vou ter semana que é do outro lado. Esse é o clássico da antiaqueca, a cefaleia tensional também pode acontecer aqui sim. No caso, quando a gente fala das nevralgias, né, e outras doenças que envolvem essa parte do nervo, não. Porque se o problema está no nervo, normalmente ela acaba repetindo só, único e exclusivamente de um lado. As lesões secundárias também, único e exclusivamente de um lado. Porque se tem um tumor, se tem uma massa, se tem alguma coisa, que muitas vezes vai estar doendo ali. Lembrando, nem todo tumor vai doer só de um lado, pode ser doer a cabeça inteira. Mas quando as doenças estão localizadas, normalmente o problema costuma ser unilateral, como eu falei, desse tipo de doença. Quando ela alterna, eu falei as enxaquecas e outras, tá bom? Espero ter ajudado, são muitas causas de enxaqueca, né? A gente sabe, tem cefalensal, uma série de coisas que quando você fala unilateral, a gente já fica esperto pensando nisso. Mas o médico vai analisar outros contextos, além da localização. Mas a localização é bem relevante também. Espero ter ajudado, abraço.